O meu nome é Ip, e essa é minha família, os Croods. Moramos nessa caverna desde sempre. Três dias não é desde sempre. Com essa família é... Mãe, estamos prontos pra ir. Mãe, ainda tô viva. Não foi dessa vez. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora, por causa da única regra do meu pai. O novo é sempre ruim. Nunca perca o medo. Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a mudar. Vão pra caverna! Cuidado! Vocês precisam ver isso. Vamos até lá! Não. Vão! Vão! Onde nós estamos? Eu não sei bem. Pai? Eu cuido disso. Eu sou o Gai. E esse é o Cinto. Cozinheiro, conversador, navegador. E também segura minha causa. Temos que ir embora. O mundo tá acabando. O quê? O que estamos pisando vai acabar! Estou chamando de O Fim. Precisamos de uma caverna. Eu posso ajudá-los. Venham comigo. A gente vai conseguir, pai. Crudes ficam juntos. Vocês dois não. Tá demorando muito! Temos que ir mais rápido. Eu chamo de sapatos. Eu adoraria! Cadê os meus pés? Caderno! Todos pra dentro! Olha, essa caderno tem língua! Irado! O que é isso? Fogo. Ih, tá me mordendo! Se esconde, nossa grama alta e seca!